E reflexão sobre a vida desse querido Carlo, Carlo Acutes, né, esse querido Carlo Acutes. Então, hoje, amanhã, depois, até sexta-feira, nós vamos estar aqui meditando sobre a vida, sobre a pessoa desse menino que já é considerado o novo São Domingos Sábio, né, e será o patrono da cibernética, o patrono das redes sociais, o patrono da internet. Então, Carlo Acutes nasce em Londres, ele não era italiano, Carlo Acutes era londrino, nasce em Londres, no dia 3 de maio de 1991, foi batizado em Londres na igreja de Nossa Senhora de Fátima, né, depois a gente vem saber que o Carlo era muito devoto da Nossa Senhora de Fátima e dos pastorinhos, né, e vem falecer em 12 de outubro de 2006, ou seja, com 15 anos de idade. Maíla também é devota, Maíla teve a graça de estar com o Carlito lá no túmulo, né, Maíla foi no túmulo, deixa Maíla falar um pouco do Carlo também. Vamos lá, Maíla. Então, eu sou muito devota de Carlo, e quem me apresentou Carlo foi o senhor, né, eu não o conhecia, e um dia eu cheguei na sua paróquia e o senhor me falou se eu conhecia esse menino, eu falei que não. E aí o senhor me apresentou o purê, eu sei que eu cheguei aqui em casa, eu li tudo que eu tinha na internet que chegou até a mim sobre a vida de Carlo. E me encantei, assim, com ele, o senhor me deu muitos materiais, eu até saí, assim, distribuindo naquela semana falando sobre Carlo. E aí eu tive a graça tão grande que naquele mesmo ano, que foi 2012, Marcelo, em 2012... Foi em 2012? Isso, em 2012. Em 2012, eu tinha uma viagem marcada para a Itália no mês de julho. E tinha programado, que eu queria passar por Assis, mas coincidiu exatamente do quê? Que agora eu já conheci a história de Carlo. Aham. Né? E aí eu falei, ah, eu vou, quando eu estiver lá na Itália, eu vou passar por Assis para conhecer a história dele mais de perto. E aí, acho que pela intercessão dele, tenho certeza disso, passaram uns 15, 20 dias, eu fui na Toparó, já estava próximo da viagem, e aí o senhor se lembra que o senhor me deu uma missão? Sim, foi. Agora, por que eu dei essa missão à Maíla? Foi muito interessante o seguinte, eu cheguei, porque milagres tem de monte, os milagres que o Carlos fez e faz, teve monte, né? Então, eu cheguei na Terra Santa, eu cheguei na Terra Santa numa sexta-feira à noite, estou super cansado, a diferença de, o fuso horário é enorme, eu estava descansando em casa, quando a minha secretária diz o seguinte, padre, tem uma pessoa que quer que o senhor dê uma extremação a alguém, a uma pessoa que está no hospital tal. O hospital tal é do outro lado da cidade, né? E eu pensava, mas, meu Deus do céu, é um camoto descansado, etc., né? Ainda procurei a Utupada, que fosse dar essa extrema emoção, mas aí a pessoa, minha secretária diz, mas a pessoa está aqui, é uma amiga da família, ainda complica, né? Se a pessoa está presente, complica, porque você tem que despachar a pessoa. E aí eu tive que sair de casa e vim, e a pessoa também estava sem carro, eu disse, então vai comigo. E alguém foi dirigindo para mim, aí uma amiga nossa foi dirigindo para mim. Para encurtar a história, eu me deparei com um menino, dos seus vinte e poucos anos, jovem, o Flávio, que estava com leucemia em último grau, estava com os dois pulmões dilacerados, né? Ele estava até respirando com pulmões artificiais, né? E ele quis fazer uma... ele estava bem lúcio e quis fazer uma boa confissão. Então me animei, né? Era um jovem lúcio, etc e tal. Fez uma boa confissão. Ele não era crismado e ele queria crismar, né? Queria crismar. E a mãe dele, a Conceição, né? Estava ali do lado e etc e tal. E conversamos bastante. Aí eu disse, olha, eu vou dar a unção dos enfermos a você. Aí isso era a unção dos enfermos. Aí já tinha atingido a confissão dele, foi uma confissão muito boa. Deu a unção dos enfermos e disse, olha, eu... então, era um sábado. Na terça-feira eu venho fazer a sua crisma aqui. Só que o seu padrinho eu já escolhi. Então o seu padrinho será esse menino aqui, o Carla Curso, que ele nem conhecia. Esse livro que você tem aí atrás, foi esse livro que eu estava com ele. Aí eu levei, eu levei o livro, porque eu não tinha foto, falei isso aqui, aí falei dele, aí ele se animou. Então quando eu saí, ele ficou pedindo ao Carla a cura dele, né? A pinocala a cura dele. Isso foi num sábado. Ele estava com duas mangueiras de um lado do outro no pulmão. Não respirava de jeito nenhum. Na terça-feira os pulmões desse menino estavam normais. Normais. Quando os médicos foram fazer a checagem, os pulmões estavam normais. Tanto que em brevíssimo tempo esse menino saiu do hospital e foi pra casa. Não continuou com a leucemia, mas ele estacionou. De forma tão impressionante que ele mesmo, o tempo depois, foi a São Paulo pra casa da família, dirigindo com os pais, etc. Então foi uma grande graça que o Carla concedeu. Ele se tornou muito, muito amigo do Carla. Então, eu tenho a impressão que eu te pedi nesse dia pra você levar e colocar no túmulo do Carla o pedido da família, né? Por esse menino, não foi isso? Foi. Foi isso. O senhor me deu uma foto dele e um pedido dele pra que quando eu estivesse lá em Assis, eu colocasse isso sob o túmulo de Carla. Só que o senhor me deu mais outra incumbência. O senhor me deu um pacotinho cheio de medalhinhas que era pra colocar também em cima do túmulo de Carla, lá em Assis. Me lembrei agora, medalhinhas São Sebastião. Isso. E pudesse, então, tá fazendo delas relíquias de terceiro grau quando trouxéssemos aí pro Brasil. Aí, tá. Imagina, eu já ia passar por Assis, passar e fazer esse favor, não teria problema nenhum, seria uma graça. Só que, mal eu sabia o que que isso ia me causar. Porque aí, não é? Porque aí que entra a história. Eu fui, então, pra Itália e em um dos dias que tava lá, nós fomos pra Assis, dormimos em Assis naquele dia. Pra quê? Pra que logo de manhã, no dia seguinte, eu pudesse procurar o cemitério da cidade e pudesse levar até o cemitério o pedido do Flávio. O material. O material. Padre. Tava eu e minha irmã, a Lúcia. Pensa, Assis não é uma cidade grande. É uma cidade pequena. Eu fiquei em torno de, mais ou menos, uma hora e dez, uma hora e vinte, perguntando a todas as pessoas que eu encontrava pelo caminho, como eu poderia chegar até o cemitério. Porque se tem, eu já tinha passado pra Assis outras vezes, mas no cemitério de Assis eu nunca tinha ido. Então, eu não sabia pra onde era. Olha, tinha hora que eu pensava que era uma pegadinha ou uma aprovação, porque ninguém me explicava onde ficava esse cemitério. Porque é estranho, porque em Assis só tem esse cemitério. Embora seja medieval, mas é a parte nova. Quem morre em Assis, em cima, se enterra lá. Exatamente. Padre, as pessoas moram ali em Assis, como que alguém não sabe onde é o cemitério? Eu perguntava, ninguém me respondia. E aí eu me questionava. Será que eu só pergunto pra quem não mora aqui em Assis, onde é o cemitério? Pra encurtar também a conversa. Isso já estava beirando mais ou menos umas onze e meia, meio-dia. A minha irmã já se deu por vencida. Ela falou assim, olha, eu vou sentar aqui e eu não vou mais acompanhar você nessa procura por esse cemitério. E realmente ela ficou lá. E também ninguém conhecia o Carlos. Não. Nessa época, ninguém conhecia o Carlos em Assis. Aliás, até bem pouco tempo, na verdade, o Carlos deu um boom em Assis mesmo, depois do corpo incorrupto e na Itália toda. Antes, ele era muito mais conhecido aqui no Brasil. Exatamente. E na verdade, padre, eu não perguntava por Carlos. Eu perguntava onde é o cemitério. Tá. Alguém, na última chance que eu dei, eu falei assim, eu vou entrar nessa loja e eu vou perguntar onde fica esse cemitério. Se aqui ninguém me disser, eu simplesmente vou almoçar, pegar o trem de volta pra Roma e vou falar pro padre Marcelo. E padre Marcelo que volte aqui. Tchau. Foi. Porque deu, deu, já chega. Não, eu me dei por vencida. Eu entrei na loja, tinha assim, parecia um frade. Eu perguntei pra moça, ela falou assim, olha, eu não posso informar, não sei informar. Ele falou assim, olha, eu tô indo pra um lugar que eu posso te mostrar pra onde fica o cemitério. Eu falei, ah, eu quero. Só que eu não vou pra lá. Não é o meu caminho. Porque não tem problema. Só me mostra. Padre, realmente foi isso. Ele me mostrou, chegou até um ponto, me mostrou qual era o caminho. Eu tomei aquele caminho. Sem ninguém. O senhor passou por ali. É uma estrada fora. Na verdade, você foi pelo lado direito de Assis, depois da Catedral de São Rufino, lá pra lá, bem longe, é muito longe pra chegar no cemitério. Quando? Da vasilha de São Francisco, lá de esquerdo. Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos. É aí que entra o meu questionamento. Pra que que eu dei essa volta e esse prato me ensinou o caminho mais distante? Tá. Mas cheguei. Cheguei, vi o cemitério. Aí, falei, bom, agora eu vou achar esse túmulo. Na entrada do cemitério, comecei a olhar as sepulturas. A primeira sepultura que eu olhei era do ano de 1328. Aí, fui olhando as outras, todas mais ou menos nesse parâmetro de ano. Eu falei, gente, como que eu vou encontrar essa sepultura desse menino aqui? Andei. O senhor sabe que o cemitério era umas subidas e descidas, não é? Eu falei, gente, eu não vou encontrar nunca a sepultura do caro aqui. Não tinha ninguém no cemitério. Isso era por volta já de um meio-dia, mais ou menos. Não tinha ninguém no cemitério. Nem sei como que eu tive até coragem de entrar ali sozinha, né? E naquele cemitério nunca tem ninguém. Nunca tem ninguém. Dificilmente ninguém. Pois é. Várias vezes eu fui, passei manhã inteira. Porque quando eu ia em Assis, eu ia assim. Passava três dias com o carro mesmo. Então, eu ia, tomava café da manhã, ia pro cemitério, ficava lá no túmulo com o carro. Ficava feio de visita. Ficava até meio-dia. Aí depois ia embora, almoçava, descansava, voltava e passava tarde com o carro. E assim, três dias. Nunca ninguém. Nem solto, um velhinho, venerando um túmulo. Mas é um cemitério que nunca tem ninguém. Nunca tem ninguém. Exatamente. E aí que vem a questão. Não tendo ninguém, do nada, eu já tava também nervosa. Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir descobrir aqui aonde é essa sepultura. Porque eu não tenho noção de onde ela fica. Do nada, apareceu um rapaz. Vestido com uma roupa meio bege. Não parecia que trabalhava ali, nada. E aí eu olhei pra ele. Não olhei fixamente o rosto. Mas eu perguntei a ele. Eu falei assim, você pode me ensinar pra onde fica o túmulo do carro? Você sabe aqui onde fica? Ele falou assim, sei. Eu te levo lá. E ele foi andando pelo cemitério, eu seguindo a ele. Quando mais ou menos assim, cem metros de onde tava o jazigo da família Coutes, ele falou pra mim, olha, é ali. E me mostrou o local. Eu olhei. E quando eu me virei, padre, pra agradecer a ele por ele ter me feito achar, aquele rapaz não estava mais ali. E ele, pra assumir, ele tinha que se desintegrar. Porque é uma reta. É uma reta. Não é verdade? Ele não poderia ter corrido. Você iria escutar. Ele tinha que ter se desintegrado. Não se passou 40 segundos do tempo que eu olhei pro túmulo e vi que era realmente o túmulo do Carlos e me voltei pra ele. E esse rapaz não estava ali. Não estava. Viu? O Carlos tem essas coisas. Tem. E aquilo me fez ficar muito impressionada. E o que eu fiz? Pular o túmulo, rezei. Fiquei ali por um tempo. Pus o pedido do Flávio. Pus as medalhinhas. E eu saí. Naquele momento, eu não me dei conta da situação. Mas depois, voltando e olhando, que igual o senhor falou, 10 minutos a gente estava na Basílica, ali de São Francisco. Não sei porque que eu demorei tanto pra dar aquela volta em aquela pessoa, mas o que mais me impressionou realmente nessa história foi aquele rapaz. Então, aquele rapaz que realmente o Carlos mandou ali, pra que eu pudesse fazer essa missão... Uma ilha tá com probleminha. Mas é, Carlos tem essas coisas. Não tem. Sabe? Foi uma coisa, assim, muito impressionante, aquilo que aconteceu. Então, Carlos realmente tem essas coisas. Isso é muito comum. Tem um... Não sei se você se lembra daquela questão do padre na Costa Rica. Se eu estou enganado, na Costa Rica, né? O padre que estava confessando, estava no confessionário, e ele veio com aquele jovem, e o jovem diz assim pra ele, Apresenta-me os teus amigos. E quando olha, o jovem some. Não tá mais. Na segunda vez, na segunda vez, da mesma forma, na segunda vez, da mesma forma, Apresenta-me os teus amigos. Maíla, pede de volta, tá? Pra te colocar. Tá, Maíla? Peça de volta, por favor. Então, na segunda vez, o padre tá no confessionário, e é aquele jovem, né? Apresenta-me os teus amigos. E ele acha estranho aquilo. Na terceira vez, pergunta, mas por que? O que você quer saber disso? Por que você me pede pra apresentar os teus amigos? E ele diz assim, para falar para eles, para falar para eles o que Deus realizou na minha vida. Então, ele estava confessando, aparece um jovem assim, Apresenta-me os teus amigos. Ele acha estranho, né? E esse jovem disse para ele, né? Para que eu possa falar para eles o que Deus fez na minha vida. Então, esse padre achou que era sonho, que era isso, que era aquilo. E foi dar um curso no centro de pastoral da cidade da Limória. Quando ele chegou no centro de pastoral, ele viu os panfletos do carro. E ele reconheceu, e ele reconheceu que o jovem que tinha aparecido, dizendo, apresenta-me os teus amigos, era justamente esse jovem que ele não conhecia, mas a partir de então, ele começou a conhecer, que era o Carlos Atulis. Você conhece essa história, Maíla? Maíla? Maíla está com problema de conexão. Oi, estou ouvindo, está ruim a conexão, mas agora eu posso ouvir. Está me escutando? Você conhece essa história? Estou, estou escutando. Então, essa história do padre apresenta-me os teus amigos, né? Interessante. Teve outra história de um artista italiano chamado Ferdi Sappio. Ele é cantor italiano. Eu conversei com o Ferdi, pelo MSN, nós conversamos. E o Ferdi era do mundão. E um dia, estava chegando em casa, depois de um show, estava tomando banho. De repente, no espelho, estava se vestindo, e viu aquele jovem, assim, na luz, resplandecente. E dele não teve medo. E quando ele se vira, não há ninguém. E tempos depois, ele entra em contato com o panflete do Carlos e ele reconhece. Então, ele ficou muito amigo do Carlos, e bastou isso para ele mudar de vida. E em cada show que ele fazia, ele fazia uma homenagem ao Carlos, etc. Um ano depois, depois de ter arrumado a vida, esse cantor, esse Ferdi, Sappio, morre do coração, etc. Mas já estava com a vida arrumada. Claro que isso não é dogma de fé. Isso não é dogma de fé. Acredito. De beatificação do Carlos, claro, não faz parte do processo de beatificação do Carlos. Mas acontece. O Fabrício Arruda está lembrando dessa carta do padre. Esse padre escreveu para a mãe do Carlos, do Antônio, contando isto que aconteceu. Muito interessante. Então, o Carlos, ele se movimenta por aí. Ele é bem vivo, ele é bem real. Ele faz com que as coisas aconteçam. É dogma de fé? Não. Acredita quem quiser acreditar. Agora, que o Carlos é vivo, que o Carlos é atuante, que o Carlos está por aí. Está. Um fato muito interessante que aconteceu aqui em Campo Grande, de uma senhora. Ela sabe, ela deu o testemunho, ela postou no Facebook dela, de um filhinho maravilhoso, que eu acompanhei o caso, que teve leucemia, o filhinho dela. E, então, ela, a princípio, ela não queria aceitar que era leucemia, ela não queria aceitar de jeito nenhum. E alguém disse para ela assim, olha, tem um padre aqui na cidade que divulga a beatificação de um menino que morreu de leucemia, de um rapaz fazendo muitos milagres, e tem muita coisa dele na internet, etc. Então, essa mãe, porque estava negando a doença, a pessoa disse para ela, não vá atrás, meu filho não tem leucemia. Mas era quase certo, tá? E eu ia viajar para o Nordeste, na segunda, no domingo, essa pessoa, o Newton, o Newton é gente boa, entra em contato comigo, o Newton do Noventa do Crucílio, e diz, olha, tem essa mãe, tudo, ela gostaria que fosse lá levar uma bênção, dar uma bênção com a relíquia, etc. E eu fui, levei a novena do Carlos, nós temos a novena aqui, do Carlos, então levei a novena do Carlos, as pétalas de rosa, do túmulo, etc. E ela atendeu muito bem, e nos tornamos muito próximos, nos tornamos muito próximos. Então, o que que acontece? Acontece que depois eu soube o seguinte, a mãe da criança, a mãe do menino, que também estava no isolamento, na Santa Casa, no isolamento, eu fui lá visitá-lo, e a mãe estava no corredor, olhando o homem, ele tem duas portas de vidro, era tudo de vidro, e vocês sabem que o isolamento, tem aquelas torres de aparelhos e tudo, e ela estava ali na porta, e ia conversando, olhando o povo, e em vez do outro, olhando o filho, estava no quarto, e de repente ela olhou para o quarto, segundo ela, ela disse, ela falou, viu um jovem de camisa vermelha, calça jeans, muito branquinho, etc., debruçado sobre o filho dela. Então, ela resolve entrar, para entender isto, o jovem como se entra, assim, próximo dos aparelhos, e a pessoa, ou seja, desaparece. Quando eu cheguei com os panfletos do Carlos, da novena, então ela reconhece que realmente foi este jovem que ela teria visto ali, ela que escreve no Facebook dela, é dogma de fé, não é dogma de fé, porque tem quem quer, né, mas que, e depois o filhinho dela veio a falecer, e a mês e o sétimo dia, foi aqui na nossa paróquia, e os pais estavam muito conformados, desconfortados, por quê? Porque muitas pessoas voltaram para Deus, muitas pessoas repensaram a vida a partir do sofrimento do menino, né, depois o menino faleceu, mas depois aquela paz, né, a dor, a perda, mas na paz, não são coisas que o Carlos faz, e o Carlos é como o padre Pio, né, ele é vivo, ele anda por aí, ele gosta muito de sacerdotes, gosta muito de jovens, e ele está por aí, né, Maíla? Não, com certeza. O Carlos, eu digo assim, que ele é uma presença, muito presente mesmo, até uma redundância, porque ele dá-se sinais, sabe, eu tenho uma outra experiência de Carlos, quando eu, logo depois que eu conheci a história dele, que o senhor me falou, eu também levei conhecimento do pessoal lá da paróquia de Anhanguí, sobre Carlos, isso também em 2012, peguei todo esse material que o senhor me deu, e levei para eles, e num dia de encontro, eu falei sobre eles, sobre ele, para eles. E aí, no outro mês, quando eu voltei ali, a mãe de um rapaz, ela chegou até mim e falou assim, olha, eu quero te contar uma graça que eu recebi daquele mês que você veio, mês passado, e apresentou sobre o Carlos Apuntos, o meu filho, ele estava totalmente perdido na vida, totalmente perdido, e eu pedi ao Carlos que o meu filho se tornasse uma pessoa boa a partir do exemplo desse menino. E aí, ela contou para nós, ali no encontro todo, como a graça de Carlos tinha feito a transformação na vida desse rapaz, padre. Hoje, ele é um menino que participa, é um menino que participa da igreja, trabalha, sabe, tem uma vida realmente, e devotíssima de Carla Apuntos. Ótimo. Tem mil histórias o Carlos, tem uma história muito interessante, que eu dou nome, telefone e beleza. Nós fomos para a Terra Santa de novo, e na Terra Santa foi o que ele foi coordenador do Conselho de Cristandade aqui, esqueci o nome dele, é gente muito boa. Eu esqueci agora, Jair, é de Jair, é de Jair, Jair foi conosco, com a esposa, só que estava com um problema no dente, que o médico disse, não viaja, é que é a cirurgia, etc e tal. Ele resolveu viajar, uma coisa, sair para a Europa, que é a nossa casa, outra coisa, para a Palestina, hebraico e tudo é complicado. Quando ele chegou lá, o dente começou a pipocar, então ele ficou agoniado e tudo, etc e tal, e eu só ando com o Carlos, aí ele chegou para mim e disse, Paulo, padre, conversa com esse menino para ele resolver o problema do meu dente. Eu só vou conversar e ele vai te ajudar. Enquanto a gente estiver na viagem, o teu dente vai ficar tranquilo, agora você vai pagar mil panfletos, ou seja, eu não pego dinheiro de ninguém, eu mando para grava, a pessoa paga lá para a gente distribuir, quanto mais panfletos, melhor. Aí disse, não, eu pago mil panfletos, eu pago mil panfletos para o Carlos, perfeito. Aí eu cheguei no meu quarto, peguei e falei, Carlos, eu prometi em teu nome, então. Você resolve. Quando eu disse ir para a janta, perguntei, e aí, como é que está o dente? E disse, padre do céu, esse dente está, é como se tivesse anestesiado, esse menino parece que é bom mesmo. No outro dia, ele esqueceu do dente, nós passamos 16 dias em Israel, tranquilo da vida, ele não sentiu nada, e aí eu saí, agora você vai pagar mil panfletos. E pagou, né? Pagou sim. Aí chegamos aqui, cada um foi cuidar da vida, e depois eu encontrei com a Adjaí. Aí disse, Adjaí, como é que está teu dente? Ele disse, padre do céu, eu fui no dentista. O dentista disse assim, quem mexeu no teu dente? Alguém mexeu no teu dente, porque o teu dente está bem, está bom. O C.A.E., o nosso trato era só na viagem. Já que ele fez mais, você vai pagar mais mil panfletos do Carlos, né? Porque se fosse pagar dentista, era bem mais caro. Ou seja, o Carlos é atuante, ele é vivo, ele é eficaz, ele caminha aqui pelo nosso meio. Não é verdade? É verdade, uma coisa que me chama muita atenção na história do Carlos, padre, é a ligação dele com o Brasil. Muito. Não é verdade? Porque o Carlos, toda a história dele está ligada ao Brasil. Olha, você vê que a igreja lá onde está o corpo dele, o padre é um padre brasileiro, as irmãs que estão ali do lado da igreja são brasileiras. Ele morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Exato. O milagre que levou ele a ser venerável é aqui do Brasil, né? Da sua paróquia. E aí é interessante porque uma vez eu fui em Assis e levei uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque aqui nós começamos a divulgar bem antes e o povo brasileiro começou a amar a o Carlos, então nós mandamos a divulgação para o Brasil inteiro. Todo mundo queria material, material, material não chegava nunca. Na Itália ele não era conhecido. Em Milão, na cidade dele, ele não era conhecido. Uma vez em Milão, no táxi, convencei, o homem ficou encantado. O taxista lá não conhecia. E em Assis não era conhecido. No Brasil era muito conhecido. E eu pedi à Nossa Senhora que o milagre saísse do Brasil, né? Por quê? Mereciamos o milagre no Brasil. Já que aquilo era muito conhecido. Aí eu levei mais a sua senhora e pedi para deixar no quarto dele, em Milão. Beijo à Nossa Senhora. Nossa Senhora atendeu magnificamente. Porque o milagre foi aqui do Brasil, da nossa paróquia. E temos outro milagre. Esse milagre que não está no processo de beatificação, porque o processo de beatificação está fechado. Mas esse milagre vai entrar no decanonização. Daqui a pouco, no outro momento, eu falo sobre o milagre. Tanto era tanto milagre, tanto milagre, que eu tive que entrar como vice-postulador da causa. O postulador em Roma. E o vice-postulador é aqui no Brasil por quê? Porque os milagres vêm daqui. De 100 milagres, 99 milagres é do Brasil. Então, ele tem uma fé com o Brasil, tem um amor com o Brasil muito grande. Eu perguntei isso à mãe dele, dona Antônia. Ela disse que não sabe o motivo, porque Carlos nunca pensou em vir ao Brasil. Ele era muito devoto dos pastores. Ele esteve em Portugal, ele foi na cobre da iria. Mas ele não sabia se ele tinha alguma reação com o Brasil. E isso acabou se tornando aquilo que a gente chama do apostolado de Carla Coutts aqui no Brasil. Exato. E fala um pouco como que está sendo esse apostolado agora, principalmente depois da beatificação dele. Antes de eu falar sobre o apostolado, o que aconteceu, o apostolado foi o seguinte. Eu, através de um afiliado meu, que me mandou um artigo sobre Carla Coutts, o Rodrigo Luna, que está aqui assistindo a nossa live, de Recife. Ele me mandou alguma coisa sobre Carla Coutts. Eu li e fiquei encantado. Então, eu vi que duas pessoas do Brasil divulgavam o Carla, mas divulgavam com panfletos italianos. Eu queria poder fazer os nossos panfletos, dar uma cara que eu achava que deveria. Então, eu entrei em contato com o dona Antônia, a mãe, e ela ficou muito feliz, super feliz, e estreitamos os laços. E depois estivemos juntos, etc. E aí, criou-se uma grande amizade. E a gente começou. Mas, antes de conhecer a família, a gente já divulgava. Fazia esse material aqui mesmo, era esse aqui mesmo, que nós mandávamos para o Brasil inteiro. E começamos fazendo delegados. Delegados no Rio de Janeiro, delegados em São Paulo. Quem eram os delegados? Era quem recebeu o material e divulgava. Depois, saiu no controle, era tanta gente querendo, tanta gente querendo, que ficou inviável a questão dos delegados. Então, temos a página no Facebook. Apostolado Brasileiro, Carlo Acutis, o Anjo da Juventude. E agora temos no Instagram, carloacutis.br, do Apostolado Brasileiro. Apostolado Brasileiro, o Carlos Acutis, o Anjo da Juventude. Então, começamos a divulgar. Não é uma divulgação oficial. Eu não falo oficialmente por ninguém. Não é oficial. A nossa divulgação, qualquer um pode divulgar o carloacutis, tanto pelo amigo, sem problema nenhum. Então, existe o oficial. Não sou o oficial, apenas trabalho, ou trabalhei na causa de verificação, enquanto vice-postulador da causa. Aqui no Brasil, vivido as milagres. Agora, uma coisa interessante, falando, talvez fique bom a gente ficar nessa história das aparições do caso, das questões, que não é dogma de fé, nem está nos autos do processo. Depois, o que acontece? Mandamos o milagre para o Vaticano, e o Vaticano aprovou o milagre. Aprovou assim. É esse milagre que vai ser estudado, e queremos que o bispo da diocese de Campo Grande faça, organiza um tribunal, para o tribunal estudar o caso em Campo Grande. Então, o bispo construiu o tribunal, e colocou à frente do tribunal um juiz, chama-se juiz do tribunal, um freio, gente muito boa, eu posso até citar o nome dele, freio Malaquias, freio Moacir Malaquias, que trabalhou anos no Vaticano, na Rota Romana, uma pessoa experiente, com muita experiência do e tal. E a gente tem muita aproximação, ele disse, olha, ele chegou para mim, ele disse, olha, vou logo dizendo que eu sou cético, eu não acredito nessas coisas. Então, o tribunal, a gente vai ver direitinho, vai ser treinado, eu disse, olha, Carla Cruz vai te passar uma rasteira, vai te passar uma rasteira, tudo bem. Aí, teve a missa de abertura, muito bonita, aqui a missa de abertura. Quando foi, na segunda, ia começar o tribunal na terça-feira, aqui, há um momento. Na segunda-feira, ele me liga, o juiz dos tribunais, assim, padre, amanhã não pode abrir o tribunal, por quê? Porque roubaram minha carteira, sumiu minha carteira, com todos os meus documentos, com minhas credenciais, com tudo. Se esse menino me devolver a carteira sem ter tirado nada, eu acredito nele. Mas se isso é fácil, amanhã você vai estar com sua carteira, e você vai acreditar nele. Eu não quero que você invente coisas, né? Mas que você não vai atrapalhar esse tribunal. Vai julgar com justiça, né? Mas não vai atrapalhar esse tribunal. Você acredita que, no outro dia, ele me ligava, viva Carla Cruz! Por quê? Porque ele foi num determinado supermercado aí, e uma senhora roubou a carteira dele com tudo que tinha. aparece nas câmaras. E no outro dia, não sei por quê, cargas d'água e ramoço, essa senhora volta e deixa a carteira com tudo. Não tira nada da carteira. Ou seja, Carla Cruz, vocês vão ver essa história pra nós. É, não, com certeza. Não, o Carlos, ele tem umas coisas muito impressionantes, impressionantes. Algo também que ajudou muito na divulgação do Carlos aqui em Campo Grande, foi a questão do congresso. Eu caí, estipulado, paróquia do senhor, que vocês fizeram em 2013. Inclusive, essa caneta aqui é exatamente a do congresso, né, padre? Ah, mostra aí, a verdade, do congresso. É 2013 aí? 2013. Foi do dia 21 ao dia, acho que 24, 26 de maio. Foi. Fizemos um congresso bonito, tinha até um cardeal, né? Presente estava um cardeal no congresso, e foi um maravilhoso congresso. Daí surgiu o santuário da adoração perpétua. O final do congresso, nós colocamos a cápsula no local onde seria o altar, porque estava o terreno, e começamos ali as obras do santuário da adoração perpétua, que funciona até hoje, que na entrada tem a imagem do Carlos, né? Fruto do congresso, fruto do Carlos. Exato aí, porque um dos grandes pilares da espiritualidade de Carlos é exatamente a Eucaristia. Era um menino que se dedicava, estava muito ligado à textão da Eucaristia, e ele dizia, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Quer dizer, por onde a gente consegue chegar ao céu. Então, a Eucaristia é um pilar muito forte dentro da espiritualidade de Carlos. E o congresso foi muito importante, porque o fruto, o grande fruto desse congresso Eucaristico foi exatamente o santuário da adoração perpétua, que surgiu dali. Uma bênção, porque... Outro grande milagre, outro grande milagre, que já mandamos para o Vaticano, é o Vaticano que vai dizer se é milagre ou se não é. Mas, assim, o nosso Gabriel, então o nosso Gabriel, que era coordenador do grupo dos carlanes, nosso Gabriel, que é meu cerimoniário da missa antiga, ele teve cinco paradas cardíacas no ponto de ônibus, um jovem de 22 anos, foi levar as preces sem vida para o hospital, eu saí correndo atrás dele. E nisso, os áudios, os pais, a mãe disse, eu fico, está morrendo, eu fico, está morrendo. E estava morrendo mesmo. Cheguei e dei a extra emoção, e os pais entregando o fio nas mãos de Deus, certo e tal. E dei a bênção com a relíquia do Calacurtis, com a relíquia. E depois tive um prazer, e ele foi em estado vegetativo, né? E depois, assim, as pessoas ajudavam a passar a noite com ele, porque era cansativo para todo mundo. Cada vez alguém disse, não passa a noite, amanhã ou não. Aí eu disse, eu quero passar a noite com o Gabriel. E fui eu e a relíquia, passei a noite inteira ali, do lado do Gabriel com a revica e rezando os rosários. Aí tá, o que que acontece? O que que acontece? O Gabriel está bem, muito bem. Temos os exames, que comprovam a vida vegetativa dele, sem vida cerebral, e temos os novos exames, que diz totalmente o contrário. Os pais deles vivem dando palestra, tanto na igreja como nas universidades. A última universidade que eles foram, foi em Brasília. O que é que os grandes médicos falam? Pede, pega tomografia, mostram para os alunos de medicina estudarem e dizerem qual é o diagnóstico. E todos dizem, esse aqui não tem vida cerebral, ou dizem, esse aqui teve um ciclo de AVC, deve estar cego, não tem fala, não tem isso, não tem aquilo. Porque a cor é toda branca, então tem todo o cérebro da pessoa, e tudo branco, tudo danificado, e sempre tal, e sempre tal. E depois que eles analisam tudo e dão um veredito dos piores possíveis, o Gabriel é apresentado, porque o Gabriel está lá atrás, e os ministros nem percebem, então a ciência diz, não entende isso. Porque o novo, a nova tomografia diz totalmente o contrário. Então, estrondoso o milagre do Carlos também, que aconteceu aqui, com a graça de Deus, Nossa Senhora Aparecida, nesta paróquia. Mas o Carlos não é propriedade nossa, né? Aonde você estiver e pedir, e se tornar amigo do Carlos, o Carlos também vai fazer muito por você, né? E como bom amigo, ele vai atender, aquilo que a gente pede. Porque realmente, todas as graças que eu pedi para a Carla, até hoje, eu fui atendida. De uma forma ou de outra, porque a gente também tem que entender, Padre, que o milagre é... Nem sempre o milagre é do jeito que a gente pede, mas o milagre acontece do jeito que Deus... Hoje, eu fui atendida. De uma forma ou de outra, porque a gente também tem que entender, Padre, que o milagre é... Nem sempre o milagre é do jeito que a gente pede, mas o milagre acontece do jeito que Deus permite que seja. Por exemplo, quando a gente fala do Flávio, claro, a gente pediu a intercessão de Carlos para que ele estivesse vivo, ele morreu, ele tinha uma leucemia, tudo. Mas, pensa o fruto que foi a vida desse menino, a conversão da família dele. Então, o milagre acontece, o Carlos, de todas as formas, realmente atua na vida daqueles que se propõem a torná-lo amigo, né? E o interessante é que temos muitos milagres. A Ilma, eu vi que a Ilma colocou aí, né? O milagre com a netinha dela, que estava doente, etc. E recorrer ao Carlos, a menina ficou boa. Tem outro dado agora, que a Adriana Saer, que conhece a menina, a família, que também estava mal, estava muito mal, e recorrer ao Carlos a Coutes, e tudo foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Então, durante a semana toda, a gente vai escutar muita coisa boa sobre o Carlos a Coutes. Mas, daqui a pouco, a gente vai finalizar, beleza? Daqui a pouco, tudo isso cai. A nossa carruagem vira abóbora. Eu gostaria que você, para na sua vida, quem é Carlos a Coutes, o que mudou, o que não mudou, para a gente ir encerrando esse momento de conversa. porque até a próxima foi conversa. Tinha muita coisa para falar com o Carlos, sobre a novena, falar sobre o recado dele aos jovens. Vamos falar, durante essa semana, sobre o corpo incorrupto do Carlos. Então, não percam. Essa semana, vamos falar sobre o corpo incorrupto do Carlos. Então, fala para nós, esse breve testemunho do Carlos na sua vida. Olha, o meu testemunho junto ao Carlos é, assim, impressionante, porque ele me conquistou, me conquistou mesmo. Desde esse primeiro dia, que eu me lembro que o senhor me falou sobre ele aí na sua paróquia, e outros momentos que foram aparecendo, a presença aí de Carlos na minha vida, foi realmente muito forte. Eu tenho, até aqui, não sei se vai dar para mostrar, o momento que eu estava com bastante sofrimento por causa do meu pai, que estava doente. Eu fui aí na minha paróquia, o senhor sempre me dá os seus presentes em relação a Carlos. Eu nunca me esqueço. E, nesse dia que eu estava, assim, bastante triste, o senhor me falou de Carlos, e me deu, padre, umas pétalas. Mostra do povo a pétala. Como está? Olha aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Olha aqui. O que aconteceu? Colocou tinta? Não. Não coloquei tinta. Essas pétalas o senhor me deu. Isso tem mais de quatro anos. O senhor me deu... Mas era para estar murcha. Não está murcha, está perfeita, parecendo que é sangue. Eu cheguei aqui em casa e eu coloquei essas pétalas dentro dessa Bíblia, dentro da Bíblia. E elas estão aqui perfeitas. Essa marca parece um sangue. E, realmente, assim, é um testemunho que, por onde eu vou, essas pétalas estavam no túmulo de carne. só para as pessoas entenderem. E o Carlos sempre está assim comigo. Eu tenho um jovem dentro de casa, meu sobrinho, José Augusto. E eu dedico muito a vida dele pela intercessão do Carlos, sabe? É um menino muito bom. e eu sei que o Carlos me ajuda a cuidar dele. Então, eu só posso dizer gratidão a Deus, muita gratidão ao Carlos e tenho uma gratidão imensa ao Senhor por ter me apresentado esse grande amigo que o Carlos se tornou na minha vida. Quando a gente é amigo de gente boa, a gente quer que essa pessoa também seja amigo de todo mundo, né? Maíla, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Essa semana, as lives todas serão sobre Cala Coutts. Todas. Ai, que beleza. Então, não vamos perder, viu? Você fica... Acompanhe conosco, Maíla, também, tá bom? Com certeza. Eu acompanho a gente. Muito obrigado, porque daqui a pouco vai aparecer o relógiozinho pedindo para eu acabar com a live. Sim. Muito obrigada, padre. Sua bênção, tudo de bom. Fica com Deus. Amém. Obrigada. Obrigado. Obrigado ao Rafael Torres e Bezerros, grande devoto. Rafael Torres é um grande devoto do Carlos Acudos. Carla Acudos. Sandra Rostra, Jefferson, Carla Passos...